Se a câmera tá muito bugada, no morão. Bom, olha, eu começo a travar ele. Pessoas, hoje eu não tenho nenhum jogo pra mostrar. Mostrar é ótimo. Olha só, qual jogo vocês querem que eu grave? Eu tenho o Rider, o Free Fire. O Sam's Home, jogo bem bugado, mas eu ainda gosto. E Pocket Morals, que eu faço sempre quando jogo, mas... Em lugar curto. Vou fazer um lanchinho baixo, assim, da parte, sabe? Esse é o dia que eu te dou somente aleatório. Vai ser um vlog de eu falando coisas aleatórias mesmo, porque eu não tenho nada pra gravar, e é isso aí. Olha aqui, ó. Esse aqui é o vídeo que eu postei, ó. Aí aqui o Áquila disse pra eu não parar, também tem outras pessoas que dizem... Dizeram... Oi, disseram pra eu não parar também. Já foi pouquíssima gente de... Oi. Foi pouquíssima gente mesmo. Mas mesmo assim, ainda tô gravando aqui. Eu olhei pro relógio, olha, já vai... Daqui a pouco da quarta da tarde ainda não gravei vídeo. Porque eu quero postar vídeo diariamente agora. Enfim, vou colocar o sanduíche aqui pra... pra esquentar, porque acabou de ser delicado, se é que tá friozinho. E isso aqui é um sachetinho. Já que eu mostrei a marca, né? Não sei se... Tem jeitos atorais ou algo assim, mas dance. É um negocinho aqui de sopa que eu gosto muito. E isso daqui é o meu caputino preferido. Cheio de formiga. Desde que eu não tenha formiga dentro, tá ótimo. Desde que não tenha formiga dentro. Eu tava assistindo, eu vi umas teorias que dizem que... Grouch Fowl, que Rick and Morty se passam depois de Grouch Fowl. E que eles vivem assim no mesmo multiverso, sabe? E aí depois de ver seus teorias, eu não tô assistindo Grouch Fowl, porque eu nunca assisti e na minha net, aliás, na net do meu irmão, o canal que passa Grouch Fowl. Acho que passava, né? Porque eu nunca mais vi Grouch Fowl escrito ali. Mas o canal que passava Grouch Fowl estava bloqueado lá porque não tava assinado ainda. E eu tô gostando da série, eu tô aqui... Não sei... Oi. Eu não sei qual episódio eu parei, mas eu assisti o primeiro episódio e o terceiro. Porque o segundo, ele tava... Ele foi excluído. Por algum motivo. Na direita autorais, talvez, alguma coisa do tipo. Depois que encontrasse desenhos assim no YouTube, é difícil. Então, eu ainda consegui achar. Eu assisti o primeiro episódio, depois o terceiro. E eu gostei. E eu não sabia que o... Eita, que o meu gatinho parecia aqui. Eu não sabia que o de Bray e a Mabel eram irmãos. Eu acho que eram primos, ou só amigos mesmo, ou alguma coisa assim. Nunca pensei no modo irmãos. Então, contaram que a Mabel é bem louquinha, né? Enfim. Não sei se meu sanduíche vai friar nunca. A gambiarra a gente aceita, mas a derrota não. Baileon do Coisas de Nerd. Então, eu não tenho nada pra falar nesse vídeo, praticamente. Eu sei lá, que tá comentando coisas aleatórias mesmo. Porque eu queria postar um vídeo hoje, mas eu tô só com bagueira aleatória aqui mesmo. Aí, Ego. Aí, Ego. Pessoal. E esse vídeo aqui, os vídeos que tu postou ultimamente, tá assim, e dizem o porquê. Bom, porque pra quem não sabe, acho que ninguém sabe, Daniel. Esse celular aqui, ele é e-mail ganhou ao mesmo tempo. Por quê? Eu ganhei um celular de aniversário, que era o Moto G. Só que aí, eu tava jogando, o Mobile Legends, né? Ele jogou um top, ele gostou pra caramba do jogo. Só que o que aconteceu? Na época lá, o meu aniversário, já é bem antigo, já é que aconteceu. Ou não. Não foi o aniversário de 11 anos, que não foi muito antigo, não. Foi ano passado. Mas aí, aí, eu tava lá, tentando jogar, tentando jogar, só que o jogo tava bugando, tava travando, eu tava morrendo todo santa hora. Aí, eu me irritei, tá aqui, eu tô lá na cama. Como a cama era macia, pra mim, ele não ia quebrar. Só que ele bateu na cama, quicou, bateu na parede e voltou. E quando ele bateu na parede, como eu já vi com força na cama, quebrou e acabou a tela. E até a película, ficou totalmente estralhaçada. Estralhaçada é ótimo, mas, enfim. E aí, eu nunca mais vi o celular na minha vida. Ele tá lá, só que ele tá atrás da tela do quarto. Ele tá quebradão ainda. A mamãe comprou esse aqui, e agora, escutam lá que ele é meu, e ele é do teu da minha mãe. Então, como ele é meu e da minha mãe, eu tenho um jogo aqui, mas eu tenho bem poucos jogos mesmo. Eu só tenho certeza que eu falei. O Hydra, o Pocket Morris, o Free Fire e o Oceans Home. Então, eu só tenho... Cinco jogos, eu acho. Eu sou péssimo em bater matemática no celular. Péssimo, péssimo sim, não, mas eu sou ruim em matemática. Então... Acaba que o... A gaba é ótimo. Acaba que o celular, ele ficou com muita coisa, porque minha mãe tem esses aplicativos de Natura, essas coisas assim, sabe? Da coisa dela, porque ela é vendedora na altura, e também ela vende os botões dela, no lanche dela, essas coisas assim. Então, também tem os aplicativos de Natura, essas coisas. aí acaba enchendo a memória do celular e eu acabo não tendo como baixar muitas coisas. Então, eu não tenho mais um editor. E... Pra jogos de computador, tem que ser jogos nem um pouco pesados, galera. Porque eu baixei o Action, mas agora que eu baixei o Action, dá pra gravar. Eu já tenho um microfone, um headset com o microfone, então eu já posso gravar com a minha voz ali de boa. Mas não totalmente de boa, porque o Action, ele faz alguns jogos de trabalho. Então... É... Os jogos não tem que ser pesados, não pode ser muito pesado. E se for um jogo de terror, não é pra ser um jogo de terror muito pesado de... Tipo, muito terror, medo, essas coisas assim. E também, sem ser terror psicológico, né? E... Também... Não muito pesado de... Tipo, gigabytes, ou essas coisas assim, grafos, essas coisas, sabe? Eu falei gigabytes, não sei se tem alguma coisa a ver, mas enfim. Gigabytes é celular, né? Ah, vale a minha mente, onde vai? Então... Enfim, o vídeo vai ter que ser 11 minutos, 15 segundos, vou pausar aqui, vou dar uma comidinha, e tá, eu sei. Deve nem de comer aqui, tô... que eu tô... é... tomando golinho aqui, ó. Beleza? Eu não mostrei o rótulo, mas todo mundo sabe que é do alinhão, então... Ai, precisa me falar. Pessoal, eu sabia que... eu tenho um passado... passado? Mas... o cara com o filme já tá acabando. Essa aí é a parte final do filme, sabe quem sabe? É, mas também todo tempo que eu fiquei comendo lá fora, eu já vi se tá acabando. do alinhão é muito bom. Então, é que eu tenho uma coisa, entre aspas, da Priscilla, antigamente, né? Dentro de mim. Porque, eu tava sempre, tipo assim, irritando alguma pessoa, então, ou eu tava sendo retardado, ou eu tava sendo preguiçoso, ou eu tava sendo retardado. Não são só essas duas coisas, beleza? Tem outras coisas também que irritavam as pessoas. Minha mãe também irritava pra caramba, né? Amigos meus na escola mesmo, só tem a própria professora às vezes. Tipo assim, era muito que eu irritava. e eu não queria isso, eu não queria irritar as pessoas. Então, eu acabei tendo essa coisa meio depressiva dentro de mim, sabe? Porque as pessoas diziam que gostavam de mim, diziam que me amavam, minha mãe dizia que me amava, mas, eu levava isso na falsidade, tipo, eu achei que as pessoas estavam mentindo pra mim, tipo, só dizem isso, só podendo me magoar. Eu pensava assim. Só que, ultimamente, eu penso assim, se a pessoa não gosta de mim, ela que se ferre. É, agora eu penso assim, não tenho mais esse negócio depressivo não. Entendeu? Então, o veio vai acabar daqui a pouco? Não, pera. Precisa ver que eu sou tão branco que dá pra ver minhas veias, até nas minhas pálpebras, vem. Ainda tem um minuto ainda, de vídeo. Ai! Ai, cara! Eu não sei qual vai ser o título desse vídeo, pra mim vai ser um título bem aleatório, tipo, não, né? O título do vídeo aqui vai ser não. Ou vou colocar mini vlog aleatório. É, eu vou colocar o título... Será que eu tava filmando o banheiro? Eu vou colocar o título do vídeo de mini vlog aleatório. Pessoas, hum, olha, de computador, assim, pra jogos de computador, gameplay de computador, de hoje, eu quero a opinião de vocês, eu quero a opinião de vocês pra... Caralho, essa câmera tá gravando muito porque tá perto do final do vídeo, então eu vou passar o recado logo. Eu quero a opinião de vocês, pra vocês me recomendarem, um jogo de computador, pra poder fazer uma game, pra game play. O jogo, se for de terror, não seja muito pesado, e também não seja muito pesado no sentido gráfico. O jogo de computador também é o que eu queria estudar com o vídeo de mini vlog aleatório. O vídeo vai estudar, eu vou estudar, só o recado. É, meu melhor, eu vou estudar com o vídeo de mini vlog, porque, além de falar, uma cobrinha de polêmica, porque tem muita gente gravando, é, 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 eu acabei de falar agora, tem muita gente gravando, então, pra mim, não faria sentido gravar, porque eu só faria, mas no youtube aleatório. É, eu vou estudar.